Gente, olha só o que eu recebi de encomenda. Na verdade, minha mãe comprou pra mim o que eu tava precisando. Dois cremes pra mãos e um pra pés. Pra me usar sempre, assim, quando for tomar a porta do banho. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo!